Turno, Aldeus, comando, turno, sentido, turno, esquecendo, turno, sentido Ajeito Castilva, Tenente Daniel Oliveira, apresenta ao senhor o turno formado Te agradeço pelos 30 anos de serviço prestado à nossa gloriosa polícia militar Foi uma honra servir ao seu lado quando eu ainda era soldado e aprendi com você os ensinamentos que hoje eu coloco em prática Te agradeço muito por tudo que você fez pela nossa instituição e te coloco o turno à sua disposição para o lançamento Muito obrigado, companheiro, a minha sincera continência Turno a meu comando, turno, descansando Pessoal, eu confesso que eu fiquei muito emocionado Ontem eu comentava com o sargento de cá que para muitos seria um dia de muita emoção Mas para mim é um dia vazio, em todos os aspectos